Fala meu povo boa tarde sejam todos bem-vindos a mais uma live comecei cinco minutinhos antes aí tava resolvendo os negócios aqui mas consegui a tempo vamos retornar aqui para onde paramos estava expandindo a fabricação precisa aumentar a fabricação de placas de ferro que são importantes no momento fala Mateus Rupert beleza mano Tiagão tá por aí William William tá por aí valeu mano boa tarde fala Danilo boa tarde Fabrício botar o copiar esta BP aqui e tá dando conta ela tá dando conta pode ferro tem no planeta ainda 487 mil para chegar nos 200.000 e começou a ficar perigoso colocar aqui outra de ferro e durabilidade é foi porque o viado do entendi agora que aconteceu o Mike colocou a liga de titânio para fazer e aí consumiu todo o aço né mas já travou aqui a fabricação do aço ela tá pronta para para liberar quando liberar esteira acredito que vai empilhada né aí ó e ladinho aço coisa linda lá pilhadinho sorte é coisa boa coisa boa esse sorte copiar isso aqui tem que ser o do deus aqui de cópia agora apareceu esse negócio na tela aqui até agora exatamente na mesma posição que tá só que aqui ó ops 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 e por contrário ele tem aqui o ponto de fixação que deu ruim peraí deixa eu ver se dá para espelhar para espelhar aqui ó é isso aqui ó ó essa produção de chapa de ferro chapa de ferro usa a maioria dos itens eu tenho esses cara aqui para eles me ajudar hoje faz de ir para longe assim porque acaba falhando né BP faltando agora só um pouquinho de esteira e de fábrica só quase nada algumas aqui ficaram falhada faltando 100 fábricas essa BP deu 100 fábricas caramba eu não tinha percebido 100 fábricas que doideira fala miaco tudo bom o mesmo horário de ontem 5 e meia é aqui para cá para a cara a gente aqui é a carreira Sorter fala Ramon beleza mano boa tarde bem-vindo aí bem-vindes eu ir buscar deixar o frio lá e Smelter e podia ter colocado já isso aqui ó essa direção aqui e upgrade nas esteiras a esteira no chão ai não peguei o Sorter é melhorar cá ligando em dronezinho para você demanda demanda supply supply vai ter que descobrir e fica demorando tanto para chegar o pé faltou as esteiras do meio coisa no chão aqui a Peá vai vai ter que ir. Pousou um lá no... Vou ter que ir lá. Aqui, né? Caceta. Toma esse Warp. Eita pomba, passei ralando no sol. Já que pousou. Pousou e foi destruído. Eita, devia ter pego... Esqueci, ó. Eu também não tinha. Tem que botar um mercadinho pra fazer. Vou tapar esse buraco que vai perder. Perdemos aquele ali. Pra cá, atoa. Bora, bora. Não, não veio nenhum ataque. Tenho 13 Warp. Agora eu tenho que descobrir porque que tá demorando tanto pra extrair. É, tem mina de ferro pingolando. Já foi duas pro saco, já. Nesse sistema tem Fire and Ice. Bom, tá pronto. Só que não tá chegando. Tá chegando bem pouquinho ferro aqui. Vamos descobrir o que que tá acontecendo. Deixa eu tirar metade desses drones. Legal que eu tiver na mão. Tapa de cobre mesmo, né? Cobre tem bastante ainda. Pronto. Vamos descobrir. Onde é que estão as minas de ferro? Aqui morreu uma. Tem 528 de ferro. Eu vou ir tirando já pra... Ah, tem uma aqui. Putz, pegou bem em cima. Não tá extraindo aqui, ó. A lateralzinha. Ela tem 52 mil. Tirar isso aqui, não é melhor? Vou conseguir tirar daqui. Ó a pobreza já batendo na porta já. Então essa aqui é uma. Essa aqui é outra. Com essa aqui. Só tem um extraindo, né? Tá logo assim pra extraí-la. Tá, então aqui são duas. Shift e aperta R que roda melhor a construção. Mas era o quê? Exatamente o que eu tava falando. Era girando a construção. Só girando. Aí aqui tem mais 11k. Acabando! Deixa eu ver quanto é que tem no planeta. 460 mil. Ah não, aqui. Vou colocar os... Os tranqueiros aqui, né? Certo aqui, tá certo. Aqui. Vou ligar aqui. Acho que desse lado só tem isso aqui de ferro. Tem 50k aqui nesse pedaço. Então aqui são duas minas de ferro. Total de 10 nesse planeta. Será que tem alguma que eles colocaram pra baixo da terra? Colocaram aqui, ó. Ah não, 10k. Mil aqui. Ué, cadê? Tem que ter umas minas grandes aqui ainda. 64 mil aqui. 61 mil aqui. 80 mil aqui. Tem que melhorar essas extrações aí. Tá muito lento. Aqui tem mais 38. Não é possível que seja só espalhada assim as minas e a gente ainda tem 450 mil nesse planeta. Não é possível. Já que é isso mais. Vamos lá pro outro lado. Aqui tem 10k. Mais uma já tá removendo. A área tá com esteira 1 ainda aqui. Que é mais que o suficiente, né? Pro trabalho daí. Pra quem é, tá bom. A pendura total. As caulas de ferro do lado da torre estão sem energia. Tá confundindo sem energia com baixa quantidade? Não, mano. Esse negocinho, essa setinha pra baixo aqui é quando a quantidade tá baixa. Não é que tá sem energia. Aqui. Mais um pouquinho aqui se der. Dá uma ajuda já. Aqui tem 14k. Tá nessas esteiras. Tá mais rápido lá. Cadê as outras? Aqui, ó. Ah, aqui tá sem energia mesmo. Ah, tá caro aqui, né? Tá caro, mano. Aqui são as brabas. Boa. Tá certo. Ali tem outra. Tá caro aqui mesmo. Tem 38k ainda, mas tá espalhado. Aqui é titânio. Não conta. É. Vai ter que invadir o outro planeta. Se quiser melhorar esse rate aí. A extração já tá no... Tecnicamente já tá no que pode agora. É. Tem um limite de extração pra essas extratoras que a gente tem agora. Pra melhorar essa extração é só com pesquisa. Mas no momento a pesquisa seria roxa. Para o upgrade aqui também. Chegar pelo menos mais rápido lá, né? Acho que é isso, né? Invadi outro agora. Não tem jeito não. Essa de 50k acabei de passar por ela. Essa aqui zerou. É, dá pra colocar mais algumas aqui, ó. Pra melhorar. E acabar o ferro aqui vai ser ruim pra caramba. Então tem que atacar outro planeta. Por enquanto, por enquanto sim. Já, já a galera chega. Alguém tem que trabalhar. Trabalhei hoje. Trabalhei até assando. Por que aquele robô foi arrumar lá atrás, mano? Dá um negócio aqui do lado pra ele arrumar. Deixa eu ver qual que é o outro planeta aqui que tem mais minério de ferro. Vou ter que ir em todos, né? Não vai ter jeito. Três tem novecentos mil de ferro. Deixa eu ver como é que tá lá a situação. Tem quatro Hive. Sei lá. Preparadão já. Tem míssil disponível, acredito eu. Tá fácil aqui. Tá fácil. Tem uma BP aqui. Ela é pra essa parte aqui, ó. É esteira. Tá. Torre falta. Aí são geradores. 51 torres. Tecnicamente eu não preciso levar os geradores. Porque eu posso levar as baterias. É o suficiente pra iniciar. Eu teria que fazer alguns geradores, né? Pra já ir pegando a energia de lá. Deixa eu ver aqui. É esse cara. É aço, cobre, foton combiner e motor azul. Só coisa que eu tenho muito. Motor azul. Fala Sadraki Neto. Tudo bom? Dá pra roubar. Dá pra roubar a BP por aqui. Aqui dá pra aumentar, né? Dá pra melhorar isso aqui. Dá pra melhorar muito, mas dá pra melhorar. Ajuda. Eita, a energia. Arregou. Eles vão entrar. Então chega depois. Ai, vamos ver o que tá acontecendo aqui. Estamos produzindo 312 e consumindo 490. Deu problema na geração de energia aqui, ó. Aqui, ó. Vamos ver o que tá falando. Cara, não tô borrifando os borrifadores. Faltando o Deutério. Ah, é verdade. Tinha que fazer o Deutério. Puts, era isso que tinha que ter começado a fazer. Tá produzindo nada de Deutério mais no planeta. Tem que fazer isso urgente. Parar tudo. E fazer isso. Pô, cacete. Pra que lado que é? Ali é. Esse do Deutério, mano. Era pra ter feito no final ontem. E aí acabou não fazendo. Aí, ó. Tem 9K de hidrogênio. Bom, por enquanto... Eu vou fazer em linha reta mesmo. E vou botar o retorno do Deutério pra cá. Porque eu tô sem o empilhador agora. Mas vou deixar um espaço. Pra empilhar. Começar a fazer Deutério. Mas cadê? Começar a dar muito. Um retorno lá pra trás. Pra cá de volta. Aí dá... Deve quebrar o galho por enquanto. Aí o ideal aqui era o empilhador aqui, né? E se a gente levasse isso pra dentro de baús e tirasse com o... É verdade. É verdade. E agora tem o sorterzinho que tira já empilhado. Se a gente fizesse... Coloca esse cara aqui. Coloca uns baús em cima dele. Dois de altura, né? Esses baús aqui. Tem energia. Ah, garoto. Empilhadinho. Bonitinho. Aí vai melhorar bastante o rate de produção agora. O certo mesmo era eu sempre que não produzir e retornar, né? E voltar pra cá pra dentro de novo pra empilhar outra vez. Pera aí que é quase isso. Vamos só fazer isso aqui, ó. Arranca aqui. Isso aqui volta pra cá pra dentro pra ser empilhado de novo. Toda vez que ele acertar o empilhamento, ele retorna pra cá. Fala o Alisson, beleza? Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, Gabriel. Bom. Ó, o balardinho tá por aí já. É, tá funcionando, mas tá o rate baixo aqui, né? Esse sorter tem um rate um pouco mais baixo. Pra quanto foi a porcentagem? Esse aqui... Ah, tem que meter uma esteira cheia aqui, pô. Tem que melhorar esse sorterzinho empilhado. Coisa linda. Aí vai pra sete e duzentos agora, né? Suba, 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 suba. Seis e sete. É quando ele fraciona... Ó, seis e duzentos. Ah, mas olha a saída agora ali. Entupiu. Por que que entupiu? Porque travou aqui, né? Dá esse esquema aqui, ó. Essa entrada aqui, ela tem que ser diferente. Ou isso aqui eu posso mandar de volta lá pra dentro da... Em vez de entrar aqui. Lá pra dentro. É que ele tá voltando empilhado quatro aqui, né? Bom, com isso melhora bastante o rate do fracionamento. Parando. Verdade, seis e duzentos por causa da energia boa, tchau. Tá pingolando. Opa! Pisco. Opa! Opa! Sete e duzentos. Sete e duzentos. É, já cravou sete e duzentos. É isso. É isso que eu tô falando. Só precisa de mais fracionadores agora. Hidrogênio tem. Não, não faz isso comigo, não. Não faz passar essa vergonha. Só precisa de mais fracionadores. Essa desgraça aqui consome uma eletricidade lascada, né? Quanto é que ele consome mesmo? Não, não consome muito não. 720. Achei que era mais. Tá, vou fazer mais fracionadores pra gente ter um rate decente aí de hidrogênio. Ó, tá cheia a estação. Hidrogênio não. Deutério. Vamos lá, vamos fazer mais. Pra fazer ele... Aço, bloco de concreto, vidro e processador. Pior que eu não fiz nem uma BPzinha ainda. Essa brincadeira já baixou pra trezentos e noventa já. Verdade, tinha esquecido que quando cai o disjuntor, todas as fábricas dão uma churriada. Deu pra fazer um automático. Fala, Daniel. Boa noite. O pódio de Deutério é bem barato pelo que ele faz, mano. Ele é muito barato. Quer aqui? Aqui não. Eu preciso fazer uma produção de plástico. Falar nisso, tinha esquecido. Mas não vai travar a produção do petróleo lá depois. É aqui, pô. Fala, João. Beleza, mano? Quase todos os dias tá sendo, né? Aqui do Dyson. Aqui tá... A gente pegou uma época legal aqui, pá. Pra brincar. Ó, eu acho que dá pra fazer por aqui. Vou tentar roubar aqui algumas... Ó, isso aqui eu preciso, ó. Eu preciso. Isso aqui é lixo. Tá, mas por enquanto deixa. Eu preciso de um desses. Vai que só vai... Só vai só... O cara não tá borrifando os borrifadores, mano. Aí não, pô. Não seja um noob. Nem borrifa os borrifadores. Ah, pô. Era o que deu pra sair com a esteirinha. Era só ter dado a volta, não era? Eu precisava ter feito isso aqui de novo? Não, né? Era só ter dado a volta. Agora, vamos fazer fracionadores. Antes que eu esqueça. Acho que nessa área aqui... Tem que ser um lugar onde tem processador. Tem processador. Eu tô um modzinho lá de encontrar as fábricas. Aqui, ó. Tem disponível? Pô, tem processador. E vidro. Eu achei que não tinha processador. Eu não quero... Acho que eu não vou deixar automatizado, não. Porque também não precisa de tanto assim, tá ligado? O fracionador. Depois de Eutério, deixa de ser um problema. Vai ser... Isso aqui fora. Joga isso aqui fora. Só tá só o vrido. Só o vrido. Tem produção de vida, assim, porque... Assim, é lá onde eu tava. É, é. Lá onde tá. Abaço, né? Ah, eu já nem chamo mais o Pedro, Gabriel. Mulher dele bate nele, mano. Toda vez que ele chega perto do computador. Isso aí é louco. Fica até com pena do cara. Só tem o iso de aço. Que legal. Apesar que do jeito que ficou ali os fracionadores, eu acho que nem precisava, hein, mano. Acho que nem precisava. Porque já retornou a energia, já. Eu devia focar. Opa, caiu alguma coisa. Ó, do outro lado. Cancelar esses 10. Eu acho que eu vou fazer. Foton Combiner. Então é aço, motor azul. Foton Combiner. Foton é chato. Olha o vidro aqui. Ah, não. Pá. Pobre e foto. Foton não tem jeito, né? Se tivesse na farmzinha lá, era o esquema. A pedra. Na verdade, eu tenho vidro na mão. Com o vidro, eu faço esse. Placa de circuito. Prisma e placa de circuito. Eu nunca lembro da placa de circuito nessa receita. É impressionante. Vou levar essas baterias aqui pra lá. Quando eu for pra lá. Só que não tá carregando. Tá carregando, mas não todas. Tá vila velha, já era. Aqui é bom ter vários. Dá pra brincar, né? Fui lá pegar mais 20 megawatts de graça. De grátis. Dá pra brincar, né? De lá pegar. Grátis. Tome, míssil. Ninguém mandou pousar aqui. Toma. Carrega, carrega. Aqui é 410%, né? Nesse planeta. 440. Tá aumentando. Será que é por causa do nível da Hive? Não, né? Não é. Acho que é por causa do nível da Hive. Agora eu preciso das torres de míssil. Onde é que enfiaram as torres de míssil agora, hein? Onde tá as torres de míssil, Gabriel? Onde tá as torres de míssil agora? Derrogação. Fazer, né? Sentar em cima das torres de míssil. Tem quase tudo disponível. Acho que o Mike deixou fazendo, mas eu não sei se tem. Ó, eu vou ter que fazer a BP de plástico, senão vai travar. Vai travar o hidrogênio. Ó. Onde tá o petróleo. Então eu vou ter que botar pra queimar petróleo aqui por enquanto. Vem pra hoje. Não, o Mike deixou os bagulhos organizadinhos, pô. O Mike só não é confiável, tá ligado? Mas ele... Ele sabe o que ele tá fazendo. Só não dá pra confiar nele. Mas ele sabe que ele pode tirar essa defesa. Tinha muita torre de míssil guardada. Dá uma olhada. Qualquer coisa eu ponho pra fabricar. Não vai ter. Bom, aqui tem o que eu preciso. Pra fazer a criadinha de torre, tá bom. Tem a torre normal, mas não adianta, né? Tem que ser a torre. Só não tem o motor mesmo. Desculpa, rolou um motorzinho. Aí tem que fazer agora a torre de sinal. Tá sem energia. Beleza. Vai precisar de torre de sinal. A outra torre eu já tenho. Preciso dessa aqui agora. Aqui é a live, hein? Acho que tem. Não, pô. Eu que comecei a live cedo. Aí pra fazer aquela torre ali. Ali atrás, ó. É a torre normalzinha. É assim, ó. Acho que é mais fácil. Pegar aqui uma quirela na mão. Mas, na verdade, não tá saindo mais aqui não, né? Porque não tem prisma. Ah, tem uma quantidade boa aqui. Aqui é só pra fabricar as torres mesmo. Faz isso aqui. E é isso mesmo não, né? Não é isso aqui. É aço. Nossa, o aço tá lá na outra ponta. Putz, que vacilo. Ai, mano. Tem que inverter. Vai no improviso. É pior que... Eu teria que afastar um pouco, né? Eu colocaria um baú no meio e faria a troca de recursos entre eles. Ou não. Tá um pouco de secar. Ô, caceta. Tem que fazer a outra torre primeiro. Tava certo, né? Olha aqui. Não consigo pegar. Pinja. Ele aqui, ó. Fala, Edify. Edify, engenharia. Ó o Ribas aí, ó. Cadê os outros? Estão chegando aí já. Já chega, galera. Estão trampando, né? Os caras estão chegando do trampo agora. Falei alguém tem que trabalhar. Eu já trabalhei hoje em 47. Ok. Aí eu vou precisar das torres. Da torre de sinal. Míssel já tá disponível. Esteira eu tenho. Sorter eu tenho. Análise de campo de batalha eu tenho. Fechou. Outro vai carregando ali. Deixa eu ver se eu já começo uma BPzinha aqui de produção de plástico. Tem que começar da área. E essa daqui é o plástico. Se eu fizer com duas vias só, como é plástico, eu não preciso fazer com as quatro. Então eu tiraria uma via e colocaria ela um pouco mais pro lado. Mas eu acho que não dá, né? Acho que não permite. Acho que a distância fica muito perto. Não deu. Mas seria duas vias. O certo era eu fazer com três, sabe por quê? Mesmo que não use a esteira, porque depois tem outras receitas da indústria química que vão três. Mas aí é problema de quem for copiar. Ah, pera aí. Não sei. Eu já tô fazendo isso aqui. Eu nem sei se vai dar. Vou colocar aqui a entradinha aqui do retorno, mas nem sei se vai dar. Quer ver? Tirar aqui. Em consideração aquela distância lá. Não sei que eu tinha a indústria química na mão. O problema é que o petróleo só serve pra fazer plástico no jogo. e queimar. Né? E tem a receita nova lá do trocar petróleo por mais petróleo ainda. Né? Mas o petróleo só serve pra fazer plástico no jogo. É o contrário do Genesis Book, né? O Genesis Book é loucura. Ah... Não tem indústria química na BP. O Gabriel vê um bagulho desse aqui. Ele infarto. Não tem indústria química no mercadinho. Não tem. Porque é aço, né? Por isso que não tem. Aço, pedra, vidro e placa de circuito. Dá pra pôr aqui. Tá faltando quase nada. A placa de circuito eu vou trazer lá do outro lado. Eles não estão prontos pra mim nesse mapa. Oba! Ai, filha. Dá pra ter o pai, caralho. Não, não entra. Cadê o porro? Só chegou você até agora. Não acredito. Não acredito. Não entra. Também não vai entrar aqui. Que merda que eu... Eu achei que ia dar pra colocar aqui, mas tá bem na divisória de... O mercadinho tá pingolado aqui, hein, Lucas? Isso aí é um problema do mais. O problema é suprimento. Mercadinho pingoladaço. Mas por quê? Tá faltando recursos? Ah, tá faltando as estruturas. Dos projetos que eu iniciei, eu tive que parar porque eu não tinha o... Pô, assim assustou todo mundo no chat, Lucas. Fala, Gui. Beleza? Boa noite. Do nada, mo... Tá, agora... Acho que já deve tá pronto o que eu coloquei pra fazer. Mais 20 dessa. Tenho a grande. Tá, 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 tá. Eu só não tenho drone pra montar tudo e depois só precisa levar energia lá. Quer dizer, pra quê que eu uso esses empilhados? Esse sorter diferente aqui já? Pra empilhar. Já sai empilhado dele. Tô usando no fracionador. Mas ele seria um sorter 1, 2 ou 3? Ele é mais fraco que o 3. Eu não digo nem que ele é mais fraco que o... Não, ele não é mais fraco que o 3, não. Ele faz 10 trips por segundo, não é? 0,05 segundos por grid. Que porra de descrição é essa? O sorter 3 faz... Senhores. E aí, brutinho, beleza, mano? Boa noite. E aí, qual que é a missão da live hoje? Dominar o planeta? Hoje a gente precisa fazer... É... Pesquisa roxa. Pesquisa roxa e a verde. Beleza. Eu já comecei a fazer lá a indústria química? Pra ficar disponível? É pra roxa. O chip já tem alguma coisa, né? Processador. Tem. E aí a parte de... Da fibra ótica, né? Precisa pegar o... Pegar o Fire in Ice lá pra simplificar a produção do Grafeno, né? O Fire in Ice. E aí na sequência o Nanotubo. Deixa eu só ver um negócio aqui, porque o planeta que eu tô indo, ele tem... O petróleo lotou, hein? Ele tem 693 mil de Fire in Ice. Beleza. E tem 900 mil de ferro. É, aí a gente simplifica a produção do Grafeno. É, robotinho. Eu coloquei pra queimar petróleo, pra dar uma aliviadinha de leve. Mas tem que fazer plástico pra queimar ele. Por isso que eu mandei fazer a indústria química. É plástico aí, você precisa. Vai precisar bastante. É, precisa. Precisa. Ó, achei o veio aqui de Fire in Ice. Mas o que eu quero, na verdade, é ir pra um pó... Ah, você tá de sacanagem. Dá pra lá, mano? Quem chamou vocês aqui? Socorro, pai. Sal. Sacanagem. Será que eu consigo quebrar isso aqui? Se eu conseguir quebrar isso aqui, já é energia free. Peguei. Peguei desprevenido. Tá faltando bobina magnética, hein? Será que dá tempo de quebrar antes de subir 100%? 39, 42... 46... Uma ficou 70... Ah, não. 78 não é daqui. De grátis, ó. Ah, você já tá lá no Chateria 3, já? Já, tô aqui, já, mano. De grátis aqui. É, peraí. Tem que tirar daqui? Senão vai usar energia e eu não quero que use... Ué, acabou o ferro, ué? Tá tudo vazio as esteiras? As... As... Não acabou, é que a extração tá baixa, mas tem 400 mil de ferro ainda. 300 mil, né? Nossa, tá tudo vazio, cara. Todas as torres de ferro tão vazias. Não tem extração suficiente, por isso que eu vim pra cá. Caraca, velho. Ah... É... Não, não. Não é pra trazer hidrogênio. Nossa, a maior parte das minas já zerou, né? Essa aqui também zerou. Valeu, Bruno. Obrigado, mano. Eu que agradeço, cara, o prestígio aí. Fala, Vicente. Tudo bom, mano? Boa noite. Salve aí pro Oliver. Filho do... Do Vicente. Oliver? Olha, Oliver é nome... Nome chique. Oliver Stone. Obrigado aí pelo... Pelo prestígio aí, galera. Seja todos bem-vindos. Seja... Essa parte do meio aqui não vai ter na BP. Isso aqui é pra usar hidrogênio pra invadir. Tá, os mísseis tão chegando. Essa BP aqui já é no esquema, já, pra pedir hidrogênio. Eu poderia até ter deixado ligado se eu tivesse trazido os geradores. Aí chegou o míssel. Não, o míssel não é hidrogênio. Isso aqui. Míssel cagado. Será que 20 megawatts não aguenta não aqui? Porque essa BP aqui, ela tem... 20 geradores? Cada um gera... Aí dá 40 megawatts, né? Tem bateria aí, Brutinho? Carregada? Não, a bateria ficou toda no planeta. É, não veio muito míssel pra cá, não veio 800 míssel só, viu? Tinha produção automática de míssel lá, Brutinho? Ah, eu tenho um gerador pra botar aqui no buraco. Não, eu também tenho. Mas eu só não coloquei pra não ligar. Pra não aumentar, é. Bom, a gente pode arriscar com um gerador só. Aí já ataca ali e já pega, já... Vambora, vamos testar. Vamos botar os postos aí. Diminui a carga lá da torre? Da torre, né? É. Só ela vai gastar 30, mano. Só ela vai gastar 30. É, precisa carregar ela. Nossa, já tá vindo, já. Segura. É, não sei se vai dar não, Brutinho. Por causa da carga é muito baixa. Elas atiram mais devagar. Pode tirar, pode tirar. Pode tirar. Bom, na verdade, a gente até aguenta o ataque, né? É, aguentar a gente aguenta o ataque. Não sei se a gente já consegue avançar. É, porque a saraivada de míssel, ela até vem, mas faltou energia. Se a gente tivesse mantido o esquema do hidrogênio... Se a gente conseguia derrubar esse buraco aqui, a gente conseguia manter o resto. É, mas eles vão ficar vindo pra cima toda hora. Não sei se a gente vai ter míssel ou suficiente. Ai, demônio. É, eles ainda estão meio fracos, né? Também, né? Eles não estão... Você viu que tem quanto de ferro aqui, Marcelo? Pra mim, tá mostrando 285 mil. Deve estar nessa faixa aí mesmo, Lucas. Mas aqui nesse planeta que eu tô invadindo tem 900 mil. É tanto que viesse uma saraivada de míssel lá na frente, mas não vai dar, Brutinho. Não vai, não tá... A energia não tá mantendo. Não aguenta não, Tiago. A gente precisa trazer pelo menos umas baterias. Só matar esse ataque que tá vindo. Deixa eu... Vou voltar lá e vou pegar as baterias. Cuidado que não tá todas carregadas, não. Tá. Ah, beleza. Os míssel vieram. Pelo menos duas. Brutinho, faz o seguinte. Traz o... O gerador. Gerador a hidrogênio, né? É, hidrogênio. O de queima de hidrogênio. Essa BP, ela já... Ela já funciona assim, já. É o Thermo Power, né? É. Tá lá no... Acho que tá lá no mercadinho. Tá no mercadinho? Deixa que eu levo aí. Tocou alguns aqui, já. Vou pegar aqui. Um 4. Tá. Ainda mais. Pior que eu tava com 50 na mão. Praço, né? Vou colar a BP de volta. Acho que a gente não tem não, hein? Se não tiver tiros que tá queimando o petróleo. Ou então faz aí, rapidão. Só precisa de 40. 20, 20. Só precisa de 20. Tava tudo certinho. Se tivesse vindo com a energia correta, era só limpar, Brutinho. Esse planeta aqui que eu vi, ele é muito bom. Porque ele tem 900 mil de ferro. E ele tem... É... 700 mil de Fire Ice. E ainda tem Kimber Light, ainda, de Lambuja. Pra fazer diamante. Diamante, eu já na pesquisa 4. Pra pesquisar amarelo. Tacana, gente, em algum lugar? Não, né? Não. É só isso, Brutinho? Ah, isso aqui eu vim fazendo aqui. Eu achei que o Lucas já tava vindo. Eu trouxe as baterias aqui. Quantas? 51. Estão todas carregadas? Todas carregadas. Então acho que dá. Vou dar pra ela aqui. No tempo do Lucas. Fazendo na mão aqui. Ah! Agora já foi. Agora deixa, Brutinho. Deixa eu liberar o hidrogênio, ele já foi. Olha a saraivada. Agora eu acho que vai. Um 18, precisa de mais quantos? Só pisar lá. Só vim, só vim. Já trouxe 5, precisava de 20. Tem que pôr o Sorter, viu? Pra puxar. Até já do 3. Ô, Thiago, por que você não tá jogando entre aí só falando chat? É, tem uma roubada. Eu vou, vou onir, né? Já que tem os canhão aí pro tio. Liberando esse buraco ali, a gente já consegue já... Ficar mais de boa. Será que tem canhão? Ah, me acharam, me acharam! Olha o canhão, arregaça que faz. É porque agora a gente tá bem mais forte, né? Vou morrer. Ué, mas não tá faltando energia. Não tá, porque o Brutinho trouxe bateria. Faltou o Sorter's aqui, hein, rapaziada? Ah, então. Falei que tá, Brutinho. Você não trocou as antenas aqui atrás, por... Falou que tá trabalhando. As ideias. Tá. Uhum. Tiago, pra bola onde? Caiu o questionamento. Começou hoje, Tiago? Tome míssil. Receba. Melhor do mundo. Coisa linda. Ó, como vai? Ó, como vai? Putz, ficou o canhão. Sobrou só o canhão, Brutinho, lá. Na rede da torre. Aí. Vai trocando. Vai... Linha reta, os dois estão juntos. Aqui, ó. Linha pra esquerda aqui. Linha reta. Os dois estão... Tem um esqueminha aqui no jogo, pra você segurar o botão, e a esteira sempre na distância máxima. É, aham. Tinha que ter isso, mano. No Factory tem isso, né? É gozo no Factory, né? No Factory tem, é. Aqui eu senti falta disso, mesmo. Tem um mod que essas torre tesla, você consegue clicar e arrastar elas. Ai, toma, hein, isso. Vamos ver se tá vindo pro lado ao contrário, Brutinho. Nossa, aí pergou. Pergou, não. Tá de boa. Agora deu uma segurada, agora. Tá de boa. Tirou a galera que tava esperando aí. Tem um core destruído aqui nesse planeta? Que jeito. É esse daqui, pô. Ah, tá. Nossa, já foi? Já foi, já. Nossa, já foi. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho